e aqui é uma praia mamãe aqui é um apartamento da gente na beira da praia e ela tá desde ontem sem acreditar que aqui é um apartamento gostou e já botou defeito em tudo tá eterno é porque ela tá trepado lá de fora com a bochinha passando Mas seu pai levou o piru inteiro Foi a minha tia Ela perguntou se podia Tinha dois, eu digo um é nosso e um é deles Ela vai agafar a gofa todinha Tu acredita Pra que cada um saiu com uma coisa na mão Você acha que eu devo conversar com eles mais tarde? Pra conversar o que? Tá, bicho Até o micro-ondas, eu puxei o micro-ondas Da mão do seu irmão, menino Não, filho, você não deve comer não Isso não é brinde não Pronto, tudo que ela queria Vê a vida do povo de camarota aí Olha Mamãe, isso é um pão que parece um tijolo Não, mãe, pare, pare Que pão é esse? Que pão preta é esse? Ela tá, tudo Ela tá Mamãe Mamãe Ei Isso é farinha de trigo Que ela botou embaixo Já botou defeito na comida Tá mofado? É não, é o jeito do pão, mamãe Que mofado Sua família não carregou o pão Foi? Carregou o peru Foi? É um pão Um pão que me levou, né? Vamos Deixa a vida do povo pra lá Manda esse pão pra ela Ela tá botando pão pra escolar a porta Olha aí Mas também é um pão duro Feliz Natal, cachorras velhas Eu vou querer pegar essa nojenta Lucas, que família Um dia só você tem Oxe, tá doido, né? Eu sempre gostei dela Ele não dispensou nem o robô Tá vendo como ele tá Bota uma chapa Eu liguei pra sua mãe Eu quero as bandejas As bandejas Que era o avô do peru Entendeu? As bandejas eu quero Meu Deus Eu virei aquelas velhas Que tá brigando pelas bandejas Entendeu? É porque a gente não vai lançar a bandeja Ei, gente Como é que foi a noite do Natal de vocês? Vocês nem me contaram Brigaram Pelo amor de Deus Se resolveram Comeram bastante Ou não fizeram nada Mas me diga Eu tô aqui lendo os direitos de vocês Uma coisa Que eu achei mais Mais bom no mundo A coisa mais boa Que você fez no mundo Foi ter comprado Esse apartamento Aqui em Maceió Pra mim Foi o melhor O melhor hotel Pra mim aqui Em Maceió Foi esse aqui Você gostou? É demais Mas pra mim Foi dos melhores hotéis Que você comprou aqui Em Maceió É um apartamento E o hotel é Aqui do É um apartamento Pronto O apartamento Pra mim foi dos melhores Pra mim Você ouviu a vista? Muito legal Foi mesmo Vai Vem ouvir mais Olha Olha Diga Uma coisa linda de Deus Maravilha Eita Oxe 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 Você escutou O que eu tava falando pra ele? Uma coisa linda de Deus Que Deus fez Esse imenso mar Esse imenso mar Sabia que a gente mora Numa ilha? Sabia, Carlinho? Não Não É É O mar O mar é o lugar do mundo todo Sabia? Não Olha Menino É o lugar do cu A gente morre dentro do Doa ilha É verdade É verdade Ninguém toma banho Ninguém toma banho Toma mamãe É o povo lá Tomando banho Corre dentro da carreira Pro meio Morre Não mamãe Ninguém morre não mamãe Tá arrependido Essa cadeira Não tem culpa não Menino Tem não menina É desse jeito Isso é cadeira? É cadeira Isso é cadeira? É É uma galinha de pau O o cu dói Essa cadeira Mamãe Porque ela é bem feia Se balançar Vai desmontar Essa cadeira é feia Que feia mamãe Isso é design Essa cadeira é cupim Que cupim Olha esse carro Olha menino Coisa linda É pra isso que estamos aqui Né meu pai É sim Amém Tô muito feliz com a coisa Nosso estado de Alagoas Tá sendo o segundo mais visitado do Brasil Já faz um tempo E vai se tornar o primeiro Entendeu? Tô muito feliz com isso Visita em Maceió Visita em Alagoas Tô muito feliz com a coisa E vai se tornar visitar Você tem Balanças